E a Globo News teve acesso ao documento da Procuradoria-Geral da República que pediu a decretação da prisão temporária e busca e apreensão contra os investigados. A delação do ex-secretário de Saúde foi uma peça fundamental de toda a engrenagem. A Procuradoria-Geral da República afirma que as operações Cadeia Velha e Furna da Onça, desdobramentos da Lava Jato que desvendaram o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, além da mudança do governo do Estado com a eleição de 2018, levavam a crer que o esquema de aliciamento do Poder Legislativo pelo Executivo acabaria. Segundo a PGR, infelizmente, o que se viu foi o aprimoramento do esquema, como consta da delação premiada do ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. Segundo a PGR, pelo menos seis deputados estaduais associaram-se entre si com membros do Executivo e também com empresários para obter vantagens ilícitas derivadas de vários crimes, como peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. De acordo com o documento, a exemplo do modelo criminoso nos governos de Sérgio Cabral, a figura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio ganhou especial relevância. A PGR diz que, seguindo os passos do antecessor Jorge Pisciani, André Siciliano também cooptou deputados, distribuindo dinheiro público desviado e indicações para vagas em organizações sociais com contratos com o governo do Estado. Ainda segundo a Procuradoria, Siciliano empregou o poder da função para blindar o Executivo e empresários sempre que lhe fosse conveniente. Edmar Santos disse que participou do esquema criminoso organizado por Siciliano, o governador Witzel e o vice dele, Cláudio Castro, com a participação também dos deputados Rodrigo Bacelar e Márcio Canella, além do secretário estadual André Moura. Segundo Edmar, a estratégia apresentada a ele pelo próprio André Siciliano, em reunião no gabinete da presidência da Alerje em meados de 2019, consistia no desvio de sobras dos duodécimos do Poder Legislativo doados ao Tesouro Estadual sob pretexto de financiar as secretarias de saúde dos municípios do Estado. A PGR afirma que, para isso, depois do ingresso da doação da Alerje nos cofres da Secretaria Estadual de Saúde, parte dos valores seria repassada para alguns municípios específicos, o que viabilizaria o desvio, e também a exploração política desses aportes financeiros em suas bases eleitorais, de olho nas próximas eleições municipais. De acordo com as investigações, em 2019, a Alerje transferiu para o Tesouro Estadual mais de 106 milhões de reais. Segundo a PGR, o pequeno município de Carapébus, no norte fluminense, que recebeu menos de 70 mil reais nos últimos anos, apenas em abril de 2019, foi agraciado com 5 milhões de reais. A mesma coisa aconteceu no município de Campos dos Goitacazes, também no norte do estado, que em 2019 recebeu, no máximo, 900 mil reais no mês de agosto, mas que em novembro do mesmo ano passou a receber quase 11 milhões de reais. Edmar afirmou que, em meados de 2019, pastor Everaldo pediu a ele que criasse algumas vagas para serem ofertadas a Cleiton Rodrigues, chefe de gabinete do governador Wilson Witzel, para que Cleiton pudesse negociar com deputados da base do governo na Alerje, facilitando a aprovação de projetos. Edmar disse que essas vagas oferecidas eram essencialmente de cargos básicos, de baixa escolaridade, como porteiro, auxiliar de limpeza, ou de nível médio, como técnico de enfermagem, de radiologia. E que, em situações excepcionais, cargos de médicos ou enfermeiros também eram oferecidos. Para a Procuradoria-Geral da República, o loteamento de cargos e o pagamento de propina formavam um pacote de vantagens indevidas oferecido por Witzel a parlamentares. E, em troca, diz a PGR, ele esperava manter sua base no legislativo e também frear iniciativas que pudessem prejudicar a organização criminosa.